Então, na aula passada nós falamos do PIB, a gente explicou um pouco como se calcula o PIB e mostramos que o PIB deixa claro fases distintas da economia brasileira. Aquela fase de crescimento acelerado do pós-guerra, o colapso dos anos 80, onde o PIB para de crescer, puxa o freio de mão, a retomada do crescimento no século XXI e, finalmente, o que pode ser um novo colapso em meada dessa década, ali no meio da década, 2014, 2015, nós vamos discutir ainda se é um colapso ou não, mas está cada vez mais parecido que foi, sim, um colapso, um segundo colapso da economia brasileira. Mas agora vamos dar uma parada com a economia brasileira e com os dados e nós vamos discutir um pouco, um pouco de teoria, um pouco de, não é um curso teórico profundo, mas elementos importantes para nós podermos pensar, organizar o pensamento sobre questões que nós vamos trabalhar durante o curso. São duas, vão ser dois vídeos com aulas desse tipo, o primeiro é esse com crescimento econômico e o próximo eu vou tratar de flutuações. Crescimento econômico explica o longo prazo, por que que alguns países crescem muito e outros não, por que que outros ficam para trás, por que que a Coreia ficou mais rica do que o Brasil, por exemplo. A flutuação, ela fala do curto prazo, por que que 2012 foi um ano, sei lá, 2010 foi um ano muito bom e 2015 foi um ano tão ruim. Então são duas abordagens diferentes para o fenômeno econômico e para o comportamento do PIB e dessas variáveis. A área de crescimento econômico é uma área que eu gosto muito, é a minha área de pesquisa, é onde eu leciono aqui na pós-graduação macro crescimento econômico. Então é claro que vocês podem tirar dúvidas e discutir todos os temas, mas crescimento econômico tem um carinho especial por ser a minha área. Bom, vou começar fazendo uma provocação para vocês. Essa provocação é muito mais legal se a gente estivesse em uma aula mesmo, presencial, onde vocês podiam ficar tentando, respondendo, a gente ia fazer uma interação. Mas vamos simular aqui. Eu pergunto o que é necessário para fazer uma feijoada. Você quer uma feijoada? Suponha que o PIB é uma feijoada e você quer fazer a feijoada. O que você precisa? Provavelmente alguém ia dizer feijão, o outro ia listar vários pertences, linguiça, paio, pé de porco, toda essa lombo, todas essas coisas boas que tem feijoada. Outros iam falar dos acompanhamentos, uma feijoada tem que ter laranja, couve, farofa, torresmo. A lista é imensa. Aí eu ia perguntar, o que mais? O que mais que precisa para fazer uma feijoada? E aí você ia dizer, a pimenta, pode ser, mais alguma coisa? Tudo isso que a gente falou, tudo isso que vem na cabeça quando a gente fala de fazer uma feijoada, são coisas que estão na feijoada. Todos esses pertences, os acompanhamentos, está tudo lá. O que interessa mesmo para a gente no crescimento econômico e na macroeconomia e no que se chama de valor agregado, é aquela parte que não está lá, pelo menos não de forma óbvia. Ela cria o valor que está na feijoada, ela se transforma. O que é isso? Que você precisa para fazer uma feijoada, mas não está lá. Você quando olha, não enxerga, a não ser que você tenha que fazer alguma reflexão. Bom, eu digo para vocês, o fogão, o fogão, você não faz uma feijoada sem fogão. Você tem que ter alguma espécie de fogão, sei lá que tipo de fogão, mas se não tiver, não está lá. Isso é o que nós chamamos de capital. Então para fazer feijoada, você tem que ter todas as pertences, é verdade, mas você tem que ter capital. Sem capital, não tem feijoada. Sem fogão, que no caso seria o capital. Eu sei que alguns aqui já estudaram alguma coisa de economia marxista, lá capital tem outro sentido. Nós estamos falando aqui capital no sentido de economia neoclássica tradicional. Então o fogão é capital. Eu sei que lá em Marx tem um problema de controle do meio de produção, relação social, mas não é a abordagem que eu estou fazendo aqui. E quando eu quiser falar de Marx, a gente fala, abre um parênteses. Então o capital que eu estou falando aqui é o fogão, não me importa quem é o dono do fogão. É o que Marx vai chamar de meio de produção. Para a gente vai ser capital. Então eu preciso do capital. Eu também preciso de trabalho. Se eu não tiver alguém, um cozinheiro ou uma cozinheira ou alguém que junte esses pertences e faça, bote lá no fogo para funcionar, não vai ter feijoada. Capital e trabalho é o que nós chamamos dos fatores de produção. Existem outros, como por exemplo terra. Mas em macroeconomia moderna nós centramos em capital e trabalho, porque são os mais importantes. Por capital, nós vamos a máquinas, equipamentos, estruturas. Então o fogão está lá dentro, as panelas fazem parte desse capital, o prédio, onde a cozinha está instalada. Tudo isso é capital. Você consegue aumentar o capital investindo. O capital amanhã, KT mais 1, é igual a 1 menos delta do capital hoje, onde delta é a depreciação, ou seja, o que sobrou do capital hoje, mais o investimento. Então, para ter capital amanhã eu preciso investir. O investimento aumenta o capital. O investimento pode ser feito em máquinas, equipamentos, estruturas, estoques, por definição de contas nacionais faz parte do investimento. Mas aqui o que interessa mais são esses três componentes que têm a ver com aumentar a minha capacidade de produção. A outra fonte de crescimento para fazer feijoada é o trabalho. Para produzir você precisa de trabalho. Nós vamos medir isso normalmente como horas trabalhadas na produção. Em alguns casos nós vamos ter medidas menos precisas. Nem sempre é fácil calcular essas horas trabalhadas. Se o capital depende de investimento, desse esforço de investimento, o trabalho depende basicamente da população, do crescimento da população e da estrutura demográfica. Normalmente pessoas de muita idade estão fora da força de trabalho, são pessoas que se aposentam e vão descansar. Alguns continuam trabalhando até o fim. Cada um tem sua história, mas tem muita gente que sai da força de trabalho depois de uma certa idade, cada vez mais longa, porque felizmente as pessoas estão vivendo mais e a medicina vai permitindo que a pessoa fique ativa mais tempo. E também as crianças, inclusive por lei, no caso do Brasil. Então a estrutura demográfica importa para a força de trabalho. O capital pode incluir capital humano. Aqui tem um errinho aqui, aliás, eu estou pegando no investimento e no humano, depois eu corrijo, desculpem. Mas pode incluir capital humano. E aí eu estou falando de educação formal. Isso que vocês estão fazendo aqui na UNB, por exemplo, é educação formal. Pode ser que sejam habilidades. Habilidade é um conceito muito complicado. Em economia nós costumamos pensar que as pessoas são todas iguais. Exante, pelo menos, todo mundo nasce igual. Me parece uma coisa bem razoável. Mas por algum motivo, não necessariamente associada à educação formal, as pessoas desenvolvem habilidades diferentes. Gente, se você não concorda comigo, vai jogar bola com o Neymar, que você rapidinho vai descobrir a diferença de habilidade das pessoas. O Neymar, qualquer um desses caras, ou vai jogar basquete com o Michael Jordan. Eu sei que o Michael Jordan é coisa de velho, mas algum cara muito bom aí da atual geração. Então as pessoas têm habilidades, e essas habilidades importam. Treinamento, muitas vezes, treinamento na própria empresa, sem ser uma educação formal, sem ser em escola, mas a pessoa vai treinando. Mesmo pessoas que têm uma certa habilidade natural pra música, ou pros esportes, ou pra matemática, ou pra economia, não sei lá pra quê, elas acabam precisando de um treinamento pra aperfeiçoar essa habilidade. Tudo isso pode ser incluído como capital humano. E, finalmente, tem o resto. O resto é aquilo que a gente não sabe bem o que funciona. Muitas vezes nós não sabemos medir, mas que também afeta a produção. Às vezes você bota duas pessoas na cozinha pra fazer feijoada, elas têm mais ou menos o mesmo capital humano, em tese. Elas têm mais ou menos... Elas estão com o mesmo fogão, com as mesmas panelas, os mesmos ingredientes. Tem um dia pra fazer a feijoada, dá pros dois. E um acaba sendo melhor que o outro. Vai assistir o Masterchef, que você vai ver o que eu tô falando. Todo mundo tem o mesmo tempo, tem os ingredientes, um fica bom, o outro fica ruim. Parte pode ser capital humano, habilidade, porque o cara estudou, mas parte pode ser coisas difíceis de mensurar, talvez, mas que entrem nesse processo de produção. Então, pra eu fazer uma feijoada, além do feijão, do porco, da linguiça, dessas coisas todas, eu preciso de capital, no caso o fogão. Eu preciso do cozinheiro ou da cozinheira, trabalho. E eu preciso desse resto, que eu vou chamar de produtividade. Isso que faz com que eu passe, sei lá, duas horas na cozinha pra sair com uma comida muito sem vergonha, e uma pessoa que sabe cozinhar, passe meia hora e saia com um belo prato. E que não necessariamente tem a ver com educação ou coisa parecida. Tem a ver com alguma eficiência que ela tem e eu, infelizmente, não tenho. Ou então, jogando bola onde talvez seja pior ainda. São essas coisas que a gente não explica bem, mas que afetam a produção. Então, são esses três elementos que nós temos. Em economia, é muito comum nós trabalharmos com uma função de produção. Que é uma função, uma função matemática, que relaciona o produto, o PIB. A gente já viu que a soma das rendas, as despesas e o que é produzido, o que é agregado de valor, são a mesma coisa que é o PIB. Então, esse PIB, esse produto, ele é uma função F, função F do capital, do trabalho, do capital humano, que às vezes aparece embutido no trabalho, às vezes aparece na produtividade, às vezes aparece solo. Tem uma dificuldade de medir capital humano, às vezes, e da produtividade. Então, é uma função que gera produto e é assim que se trabalha em teoria do crescimento econômico. A partir dessa função, a gente tem que entender o processo de crescimento. Você tem um exercício muito típico de crescimento econômico, chama contabilidade do crescimento, que tenta separar o efeito de cada um desses componentes no crescimento da economia. Então, a gente tem assim, quanto do crescimento foi devido ao capital, quanto foi devido ao trabalho, quanto foi devido à produtividade, se for o caso, quanto foi devido ao capital humano. Esse é um tipo de exercício muito comum em economia. Essa aqui é a decomposição de crescimento no Brasil. A função de produção é essa aqui do cantinho. Ela é uma variação de uma função de produção que se chama Cobb-Douglas. Não se preocupem muito com isso, essa é uma discussão central para a gente. Eu só quero que vocês tenham uma ideia de onde vem o crescimento da economia brasileira. Essa linha aqui, meio roxa, talvez, eu não sei exatamente o nome, essa aqui é o produto. Então, é o nosso produto per capita. Aquela história, cresce, tem o milagre aqui, onde tem essa aceleração, e tem o colapso, a volta do crescimento. Esse aqui é o nosso produto per capita. Esse azulzinho é a nossa produtividade. Então, essa é a parte do produto que está crescendo por conta de eficiência. Esse marronzinho é emprego na população. Então, é o esforço de trabalho. É esse cara aqui, L sobre N. A força de trabalho sobre a população. E esse esverdeado é a relação capital-produto. É quanto de capital você tem no produto. Então, são os três componentes calculados aqui. O que chama atenção no Brasil? O que chama atenção no Brasil é esse descolamento a partir de 67. A partir de 67, você tem um descolamento da produtividade do produto. O produto continua crescendo e a produtividade não. Ora, a pergunta é, até que ponto isso é sustentável? Vamos ver os números, talvez fique mais claro. Entre 50 e 67, o Brasil cresceu 3,11% ao ano. A produtividade vinha crescendo a 5%, o capital-produto vinha caindo um pouco e o trabalho-produto vinha caindo um pouco. Isso significa o seguinte, o Brasil estava ficando eficiente. Nós estávamos tendo ganhos de eficiência. Em 68, 80, o Brasil continuou tendo ganho de eficiência. Só que, só que, a economia estava crescendo mais rápido, puxada por esforço de trabalho. Então, você estava crescendo porque você ficava mais eficiente e você estava crescendo porque trabalhava, a população trabalhava mais. Em 80, quando tem o colapso, no período 81-2002, nós crescemos só 0,63%. E é aqui que é o choque do Brasil. A produtividade começou a decair. Nós estávamos perdendo eficiência. A gente começou a crescer por conta de esforço de capital e esforço de trabalho. Perdíamos eficiência. A partir de 2003, você recupera. O crescimento é bem menor que dos períodos anteriores. Mas, pelo menos, você tem a volta do crescimento da produtividade. Infelizmente, em 2014, o outro colapso suspendeu esse processo. Bom, qual é o problema disso? De você crescer sem produtividade? Que é o que o Brasil vem fazendo já há algum tempo. Você cresce sem ser puxado pela produtividade. Bom, tem um economista americano importante chamado Robert Solow. Tem um prêmio Nobel por crescimento econômico. E o que esse economista americano nos ensina, ele é professor no MIT, é o seguinte. No médio prazo, o crescimento depende do investimento, da acumulação de capital e da produtividade. Mas, no longo prazo, lá na frente, daqui a 10, 20 anos, o crescimento depende da produtividade. Qualquer crescimento que não seja puxado pela produtividade, Solow vai dizer que não se sustenta no longo prazo. Pode ser esse o problema brasileiro. A partir lá do final dos anos 60, foi na época da ditadura militar, talvez tenha tido uma mudança de modelo. A produtividade deixou de ser o fator mais importante, ela continuou crescendo, mas a gente vê que o produto vinha acima da produtividade. E isso pode ter plantado a semente do colapso. É uma hipótese, eu não estou dizendo que é um fato, é só uma abordagem que é a que eu uso, por exemplo. O Edward Prescott, que é outro economista americano importante, ele passou muito tempo na Universidade de Minnesota, hoje eu acho que ele está no Arizona. O Edward Prescott, ele argumenta o seguinte. Políticas que reduzem as possibilidades de competição tendem a reduzir o crescimento da produtividade. Então, na abordagem do Prescott, à medida que você vai tirando competição da economia, vai fechando a economia, vai dificultando abrir novas empresas, vai dificultando a chegada de tecnologias que são trazidas por novas empresas, a produtividade vai perdendo força. Então, é difícil explicar a produtividade, mas essa é a explicação do Prescott. A Timothy Kirill é um professor de Minnesota também, eu acho que ele andou um tempo em Princeton. Esse é um cara bem importante, ele diz o seguinte. Ignorar os efeitos sobre a produtividade e políticas econômicas pode levar a depressões. Então, é outro desse clube da produtividade, digamos assim, mas esse ponto é importante para a gente. Então, o que acontece no Brasil com esse descolamento? Como é que você tem esse descolamento? Esse deslocamento tem muito a ver com políticas que foram realizadas no Brasil, que estimulavam trabalho e investimento, mas não olhavam para a produtividade. Projetos ruins, projetos que talvez não devessem existir e que eram financiados por conta de ação direta do governo. Se foi isso, está vingada a tese do Kirill e mesmo a do Prescott. Esse tipo de projeto não traz competição, porque normalmente são escolhidos os vencedores, e aí você desestimula o crescimento da produtividade, levando a uma crise lá na frente. Isso fecha nessa abordagem com esse artigo do Richer e do Klinow, do Quartel Journal of Economics, um dos jornais mais importantes da área, publicado em 2009, recente, mais ou menos recente, onde eles dizem que a alocação errada de capital é um fator determinante para explicar casos de baixa produtividade. Então, eles estão dizendo o seguinte, olha, você investe mal, talvez por conta de uma política pública de estímulo de crescimento, você investe mal, esse investimento ruim, ele acaba baixando a produtividade da economia. Essa queda da produtividade da economia, casando com o Solo, ela leva a uma diminuição do crescimento lá no longo prazo. Se você comprometer o motor da produtividade, você compromete o crescimento da economia. Essa, digamos assim, é uma abordagem, alguns vão dizer talvez neoclássica, outros gostam de usar o termo ortodoxo, mas é por aí que vem a abordagem para essas crises. Mas não é só desse termo. O Paul Krugman é um economista famoso, ganhador do Prêmio Nobel, e um dos líderes do pensamento keynesiano hoje em dia. É um cara de esquerda, lá para os padrões americanos, ele trabalha, não sei se ele trabalha, mas ele tem muita interação com o Partido Democrata, e ele tem uma coluna no New York Times. É um cara importante, um cara influente no debate, e ele vai dizer o seguinte, produtividade não é tudo, produtividade isn't everything, não é tudo. Mas, no longo prazo, é quase tudo. A habilidade de um país de melhorar seu padrão de vida no tempo depende quase que inteiramente da habilidade de aumentar o produto por trabalhador. Então, basicamente, mesmo um cara mais keynesiano vai entender o seguinte, no longo prazo, a produtividade é quase tudo. Ela não é tudo, mas ela vai virando quase tudo, ou seja, dando razão um pouco a essa teoria do solo. Então, independente das causas da estagnação da produtividade no Brasil, certamente essa estagnação da produtividade no Brasil, que é um fenômeno bem antigo, muda um pouco dependendo da base de dados que você usa, mas a produtividade do Brasil começa a parar em meados dos anos 70, na Penworth Table, que é uma base que se usa para fazer esses exercícios, nos anos 80, mas tem problema de distorção de preço. Mas, de todo modo, em algum lugar, entre 1974 e 1980, a produtividade brasileira estagnou. E até hoje não voltou a crescer de forma forte. Nós tivemos aí a ditadura militar, nós tivemos a abertura, nós tivemos o Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, agora a gente tem Temer, agora tem o Bolsonaro, nós tivemos o governo mais de direita, nós tivemos o governo mais de esquerda, os sociais democratas, nós controlamos a inflação, nós fizemos muita coisa nesse período, mas nós não resolvemos o nó da produtividade, talvez por isso a gente não tenha conseguido resolver o nó do crescimento brasileiro. Esse é o grande desafio, talvez, para a retomada do crescimento. Esse aqui é o Prescott, também prêmio Nobel, esse já tem uma leitura mais, digamos assim, ortodoxa, e ele vai dizer o seguinte, o meu candidato para o fator é a força de resistência da adoção de novas tecnologias e o uso eficiente das tecnologias existentes. E esse fator é fator para explicar a produtividade. E essa resistência depende sobre arranjos de políticas, a política econômica da sociedade, ou até mais amplo do que a política econômica, arranjos institucionais a gente pode até pensar. O Prescott está dizendo é o seguinte, se as leis e o arranjo da sociedade forem hostis à competição, vai ter muita resistência ao uso de tecnologia, porque a empresa vai investir em tecnologia se ela não tem um concorrente pressionando, e também vai dificultar o uso da tecnologia mais eficiente. Talvez ela prefira uma tecnologia um pouco menos eficiente. Isso pode ser pela própria empresa, ou arranjos com o governo. Por exemplo, o governo pode chegar para a Vale e dizer, Vale, nós não queremos que você gere desemprego. E a Vale diz, tudo bem, eu vou trabalhar com uma tecnologia que tem mais emprego, mas por outro lado ela é menos eficiente. Sem juízo de valor, alguns vão dizer que justifica, você é menos eficiente, mas tem mais emprego, aumenta a inclusão. Mas a longo prazo isso pode impedir o crescimento do país, essa falta de ganhos de produtividade. O Kehoe e o Gonzalo, nesse artigo, eles vão falar um pouco aquela frase que eu coloquei, eles fizeram uma série de estudos estudando grandes depressões durante todo o século XX. É um livro chamado The Great Depressions of the 20th Century. Está disponível na Amazon e está disponível no Fed Mineápolis. Tem um capítulo sobre o Brasil. Quem organizou esse livro foi o Prescott, que é o dessa citação, como eu disse, Prêmio Nobel, e o Kehoe. Fazendo um pouquinho aqui de propaganda do professor, o capítulo sobre o Brasil é escrito por quatro autores, mas eu sou um deles, sou eu, Vitor Gomes, também professor da casa, a Mirtha, que era professora, estava aposentada, e o Arilton Teixeira, que não era professor da UNB, mas ele é um economista com uma formação excelente, teve um tempo no Espírito Santo. Eu não sei exatamente onde ele está agora, mas foi o time que fez o do Brasil. E estudando todos esses casos de depressão, durante o século XX, foram 16 países, se não me falha a memória, ele diz que políticas públicas com intervenções massivas na economia para manter o emprego e o investimento durante uma crise financeira, olha lá, vem a crise e o governo faz uma intervenção massiva visando manter emprego e investimento. Lembra alguma coisa? Para mim lembra, tanto o Brasil dos anos 70 quanto o Brasil pós-2008. É a mesma história, intervenções massivas para manter emprego e investimento. Podem, se distorcer os incentivos o suficiente, levar a uma grande depressão. Olha lá o Kirill fazendo essa avaliação. Isso aqui ele fez em 2008 ou 2009, criticando intervenções nos Estados Unidos. Ele não estava falando do Brasil, mas bem que podia ser o caso. Aqueles que usam os argumentos keynesianos para explicar políticas implementadas no México nos anos 80 e pelo Japão nos anos 90, quem justifica essas intervenções, normalmente usa a máxima de Keynes no livro Atracta Monetária Reforma, que diz o longo prazo é um guia ruim para os eventos correntes, no longo prazo estaremos todos mortos. Estudando as grandes depressões do passado, torna essa máxima de ponta cabeça. Se não forem consideradas as consequências da política na produtividade, no longo prazo estaremos todos em uma grande depressão. Então você vira aquela máxima de Keynes de ponta cabeça. Então essa é a preocupação. Intervenção forte, se causar muita distorção, pode comprometer a produtividade e levar o país a uma grande crise. Essa, para mim, na minha leitura, isso explica muito, é o colapso dos anos 80 e o provável colapso é de 2015. Mas é claro, a literatura vai muito além disso, tem outras abordagens, como sempre, você não esgota com uma abordagem, você tem outras abordagens que podem estar além, ou vamos dizer, aquém, da produtividade. Uma, são modelos chamados AK, eu não vou entrar no formalismo desses modelos, mas esses modelos sugerem que a acumulação de capital sozinha pode levar ao crescimento de longo prazo. Então, se você consegue elevar muito o investimento por muito tempo, e aí o governo pode fazer políticas públicas nesse sentido, de elevar o investimento, isso levaria a crescimento de longo prazo. Normalmente, esses modelos usam algum argumento teórico para driblar a hipótese de rendimento decrescente. O que é a hipótese de rendimento decrescente? O que ela diz para a gente? Ela diz o seguinte, à medida que você usa de um fator, a contribuição desse fator, fator capital e trabalho, a contribuição desse fator para a produção vai diminuindo. Você vai exaurindo esse fator. Por exemplo, você tem lá mil empregados e cem máquinas. Tem dez caras trabalhando em cada máquina. Aí você vai botando mais máquina, no começo pode até aumentar muito a produção, mas a partir do momento você vai ter mais máquina que trabalhador, e aí não adianta. Pode botar mais máquina que não tem aumento nenhum da produção. vale o contrário, vale o contrário. Você bota aqui, eu estou dando aula na sala, suponho que a gente está na sala de aula. Aí você resolve botar outro professor na UNB e ele vai dar aula na mesma sala que eu. A gente começa a atrapalhar um outro. Na hora que você botar dez professores dando aula na mesma sala, virou uma loucura, ninguém ouve nada. Isso é o que chama de rendimento decrescente. Ou seja, se você vai aumentando muito capital sem aumentar trabalho, uma hora esse capital vai deixando, o efeito dele na produção vai ficando muito baixo. Vale o contrário. Se por uma dada quantidade de capital você começa a botar muito trabalhador, uma hora o efeito desses trabalhadores da produção vai caindo muito. Modelos AK são modelos que driblam esse efeito, por exemplo, com externalidades ou alguma sinergia, quer dizer, um está ali e acaba motivando o outro em vez de atrapalhar. E aí com esse tipo de leitura, eles sugerem que é possível sim crescer só investindo, ou basicamente acumulando capital. E tem a turma famosa aqui no Brasil, muito influente no Brasil, que são os desenvolvimentistas. Os desenvolvimentistas têm uma abordagem fora, bem distante, dessa leitura tradicional, seja de modelo de rendimento decrescente, no estilo do solo, seja no modelo de retornos constantes, ou modelos AK, esses modelos de investimento. O desenvolvimentismo, primeiro que eles levam muito em conta o que eles chamam de estrutura produtiva. Eles dizem que a produtividade, portanto o produto, está muito associada à estrutura produtiva da economia. A indústria, mais especificamente a indústria de transformação, seria o motor dos ganhos de produtividade. Então, segundo eles, não é exatamente esse negócio do presscode, de competição, ou coisa parecida, e nem mesmo apenas a questão da inovação. É preciso ter indústria. Se você quiser realmente inovar e trazer essa inovação para o mercado, você precisa ter indústria de transformação. Automobilística, celulose, não interessa. A indústria de transformação, ela é fundamental. A indústria extrativa é importante, a mineração, essas coisas, mas onde está, de fato, a dinâmica para os desenvolvimentistas é na indústria de transformação. Para que a indústria de transformação se desenvolva, é necessário que existam políticas públicas desenhadas com esse objetivo. Então, o desenvolvimentista diz, olha, não apenas a indústria é fundamental, como sozinha, ela não cresce. Se não tiver um auxílio, se não tiver uma política desenhada com o objetivo de desenvolver a indústria, ela não cresce, digamos assim, espontaneamente, principalmente em países subdesenvolvidos. Por que isso? Porque tem a concorrência da indústria externa. Dificilmente a gente vai conseguir fazer a nossa própria indústria concorrendo com a indústria já instalada, que por vários motivos seria mais competitiva do que a nossa. Então, você tem que usar ferramentas de política pública para desenvolver a indústria. Pode ser política cambial, com desvalorizações fortes do câmbio para encarecer os produtos importados. Vem agora, né? Quando o dólar estava de um para um, você chegava nos Estados Unidos, pegava um telefone legal lá por mil dólares, mil dólares eram mil reais, era barato. Aqui no Brasil, o negócio custava três mil reais. lá nos Estados Unidos seria. Tinha até aquela história lá do videogame, do Playstation, que o cara dizia não, sai mais barato, comprar uma passagem, vou até Miami, compro o Playstation e trago para o Brasil do que comprar um no Brasil. Agora, com o câmbio a cinco, cinco e trinta, mudou, né? O que valia, mesmo mil dólares lá, agora eu preciso de cinco mil e trezentos reais para comprar aqui no Brasil. Então, esse câmbio dificulta a importação. Pode ser subsídio, que é basicamente dar dinheiro para o empresário. Pode ser via proteção, que são leis de proteção, e etc. Você tem várias ferramentas, mas a indústria precisa ser estimulada pelo governo. E recentemente, de um tempo mais moderno, fala-se muito em complexidade, que tem a ver também com a estrutura produtiva e a complexidade, né? No termo de números, de etapas e de sofisticação do produto. A ideia é que você precisa de ter complexidade se você quiser ter ganho de produtividade, de novo, precisa da ação do Estado. Então, é uma abordagem bem diferente daquela inicial que eu fiz. eu gosto de deixar as coisas muito claras. Aqui no curso, eu vou tentar fazer várias visões. Nós vamos ler autores desenvolvimentistas, nós vamos ler autores não desenvolvimentistas. A discussão brasileira é majoritariamente desenvolvimentista, mas eu não tenho problema não em deixar claro que eu não sou desenvolvimentista. Eu estou lá naquela turma do Prescott e do Keyhole de que a produtividade tem a ver com instituições, basicamente, em competição e estímulo à inovação via competição. Mas eu não sou dono da verdade. Cada um, naturalmente, vai seguir sua história e vai tentar fazer sua leitura. A leitura desenvolvimentista é essa. Em termos de dado, o que tem na economia brasileira é o seguinte. A linha azul escura mostra serviços, a linha meio marrom a indústria e a linha verde agropecuária. Essa queda da agropecuária que vem no decorrer do século do pós-guerra ela é observada em quase todos os países. A agropecuária vai perdendo espaço na produção. Esse aumento do serviço e queda da indústria também é. Mas aqui no Brasil, principalmente aqui, foi um fenômeno muito forte. Essa queda da indústria. E depois segue com muita força também. Hoje a indústria já está mais ou menos em 10%. E aqui tem a indústria extrativa e de transformação. Mas a indústria de transformação hoje no Brasil ela está mais ou menos como estava em 1950. Ali em 40 e muito 50. Então houve de fato uma queda muito grande da indústria brasileira. Esse fenômeno começa em meado dos anos 80. Na meada da década de 80 ali para 85 tem sempre um probleminha de medida. Mas é mais ou menos aqui que acontece essa guinada. Bem depois então da estagnação da produtividade. mas muitos autores desenvolvimentistas dizem que aquela parada não teria sido tão grande como foi se a indústria não tivesse caído. Então há muita essa crítica de que o governo brasileiro desligou da indústria do lado desenvolvimentista. Do lado não desenvolvimentista você diz não, na realidade devia ter dado mais competição talvez a indústria não tivesse entrado nesse problema. Mas vamos discutir isso durante o curso porque essa questão da industrialização via Estado é central no debate sobre a economia brasileira. Por fim a indústria de transformação e a indústria total a diferença é extrativa como eu disse construção civil também é indústria é setor industrial mas como eu disse para vocês a grande diferença da indústria como um todo e da indústria de transformação a de transformação é que é a chave para explicar e aqui vocês veem meu gráfico começa em 52 então na realidade está abaixo como eu disse é final dos anos 40 que a gente tinha essa participação tão pequena na indústria de transformação então quando a gente olha a economia brasileira do ponto de vista de teoria do crescimento econômico nós temos abordagem digamos do Prescott do Solo e de outros autores muitas vezes chamados de neoclássico aqui no Brasil gostam muito do tema ortodoxo às vezes fazem chamam de liberal mas aí eu acho difícil liberar um conceito tão mais amplo do que escolas econômicas então vamos pensar ortodoxo eu já acho um termo mais ou menos mas vamos pensar ortodoxia para fazer sentido aí com o que a gente vê nos jornais economistas ortodoxos vão dizer olha o problema do Brasil é que não tem incentivo para a produtividade falta competição tem que ser mais fácil abrir empresa tem que ser mais fácil contratar trabalhador e por contrapartida demitir trabalhador a economia brasileira é muito amarrada e por ser muito amarrada ela não gera ganhos de produtividade essa é uma leitura a outra leitura não o problema da economia brasileira é que falta indústria o governo brasileiro desistiu de fazer política de estímulo à indústria ou fez políticas muito ruins é outra leitura mas o fato é que essa queda da indústria isso que eles chamam de desindustrialização do Brasil essa queda aqui da indústria de transformação que continua ela dá uma recuperadinha mas depois volta a cair a partir de 2004 isso aqui é 98 aqui tem uma respirada essa queda seria a grande culpada pela incapacidade do Brasil de gerar ganhos de produtividade isso tem consequência no tipo de política então um economista volta a dizer vamos a esse termo ortodoxo apesar de não ser o melhor um economista ortodoxo vai dizer olha se quiser resolver o problema do Brasil tem que fazer reformas são economistas reformistas normalmente que se diz é preciso reformar a lei trabalhista é preciso reformar a lei de falência é preciso reformar isso é preciso reformar aquilo a estrutura tributária é preciso abrir a economia alguns chamam de a mãe de todas as reformas a abertura um economista desenvolvimentista vai dizer não, não, não isso aí pode até ser importante tudo bem mas o importante mesmo é revitalizar a indústria e retomar o crescimento da indústria sem indústria não haverá ganho de produtividade nem crescimento então esse dilema nós vamos ver mais na frente nós vamos começar a próxima unidade com um debate Eugênio Goudin Robert Simonsen que traz exatamente essa discussão lá nos anos 40 e esse dilema ele persegue a economia brasileira o tempo todo hoje isso é discutido isso aqui não é uma discussão teórica só embora ela tenha um fundamento teórico é claro isso aqui um pedaço de uma aula eu não vou esgotar esse assunto mas tem uma discussão teórica profunda mas tem também uma discussão de políticas é muito intensa que aparece o tempo todo que se discute a economia brasileira então está aqui essa origem na próxima aula nós vamos falar de outro tema que também deixa discussão que são as flutuações econômicas paro aqui obrigado pela atenção de vocês que são as flutuações